Meus brinquedinhos da maldade, esse aqui tem mais, ó, também tô usando o bodyboard aqui pra fazer os exercícios. Como é que tá essa galera quarentenada? O que que vocês estão fazendo, galera? Deixa aqui nos comentários. Você já sabe que eu tô aí toda hora fazendo exercício, quem me acompanha lá no Instagram sabe que todo dia eu tô ficando bobada, mas quando sair daqui da quarentena eu vou tá do crossfit. Mas bom, hoje eu vim trazer aqui um episódio diferente porque eu fiz uma live lá no meu Instagram e essa live foi muito bacana porque ela foi aí pra responder as dúvidas de vocês no bodyboard. Eu entrava com um de vocês ali online e a pessoa me explicava ali direitinho qual era a dúvida, então tiveram muitas dúvidas resolvidas aí legais e eu resolvi baixar essa live e deixar aqui hoje pra vocês. Eu até fiquei pensando, tô pensando seriamente em fazer toda quinta-feira às 18 horas no horário de Portugal e às 14 horas no horário do Brasil vai ter essa live lá no Instagram. Então se você não me segue lá no Instagram, aproveita e segue aqui esse Instagram que tá aparecendo aqui, ó. Bom, é isso, eu vou deixar aqui a live pra vocês, eu espero que esteja todo mundo bem aí, todo mundo com saúde, acho que isso é o mais importante, né, agora. Toda quinta-feira eu vou voltar lá, então se você quiser ir conversar comigo, ainda vou ter um papo lá, se tirar dúvida, aproveita e entrar lá na quinta-feira do Instagram, tá bom? Tamo junto e tamo junto. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! só rodar aqui, que é um erro clássico. O pessoal vai vir aqui, vai dar o 360 e faz assim, uhul! Assim pro lado. Em vez de ir pra frente. E na hora da furada também, em algumas ondas, a gente... Eu não sei o que é que eu tô fazendo de errado, que eu volto pra trás, entendeu? Em vez de eu ir pra frente, eu volto pra trás. Eu acho que eu tô furando errado, alguma coisa assim. Pode ser, porque tu não esteja colocando o teu joelho no bodyboard, empurrando o joelho e a prancha. Ah, é. Tem que ser o joelho e a prancha. Eu tava colocando só a mão assim por baixo, entendeu? Não, aí ela te joga pra trás. É normal. Então, quando for furar, você tem que colocar o joelho também na prancha, porque o joelho vai ajudar a empurrar. Tá bom? Ah, tá bom. Deixa eu tirar um print aqui, que eu tô... Eu vou pegar lá também, então eu vou tirar o print. Tá. Tá. Pronto. Tá, obrigada. Tchau. Beijão, beijão. Se cuida. Tchau. Tchau. Bom, galera, esse também é um erro aí clássico da galera furar aí também e não colocar a perna, né? Então, é importante aí. Tem um vídeo aqui, lá no Onda Bela, no caso, que eu falo direitinho aí da furada. É um vídeo que eu tô na piscina e explico ali tudo direitinho. É importante a gente ver às vezes essas técnicas. Às vezes a gente não tá conseguindo evoluir. Fica, caraca, fica achando que é a gente, né? Que não consegue. Mas às vezes é uma técnicazinha, um detalhezinho que faz uma diferença gigante, tá bom? Vamos ver aqui que tem a galera aqui pedindo pra entrar, pra falar. Vamos ver aqui se a galera aceita aqui minha ligação. Galera, eu não tô conseguindo dar conta aqui de tá falando com vocês, tipo aqui de tá lendo, tá? Mas, ó, brigadão aí por estar todo mundo aqui conectado, tá falando, tamo junto. Espero que esteja todo mundo bem. Vamos ver aqui se tem alguém aqui pra entrar pra falar também. Solicitação aqui de pedido aqui pra entrar. Lembrar que quem tá entrando aqui agora, eu tô tirando as dúvidas aqui de bodyboard. Então, se você tem alguma dúvida aí de bodyboard, manda aqui. pra entrar online comigo. Olá! Oi! Oi, Bela! Tudo bom? Beijo, e você? Também! Tá falando de onde? Bom, eu tô em São Paulo. Tá em São Paulo? Qual é teu nome? Desculpa. Meu nome é Luísa. Oi, Luísa! Que bom, que massa falar contigo. Tudo bem também. Tu pega onda de bodyboard faz tempo? Tô, não. Minha história começou no bodyboard tem um ano, não é? Não, mas... E você faz muita parte disso, pode ter certeza. Ai, que irado, cara. Massa, é massa escutar isso. E tu surfa onde em São Paulo? Eu vou pensar a mente a ti. Oi? Então, surfo no litoral. Poxa, irado. Vamos ir pra São Sebastião. Vou muito pra Cambori, Marias. São Sebastião. Irado, irado. Eu não conheço São Paulo, cara. É uma vergonha. Eu não conheço o litoral de São Paulo. Eu conheço São Paulo, né? Mas eu não conheço o litoral. Eu tenho que ir aí. Dar uma volta. Tem altas ondas. Altas ondas. E eu, assim, já morei em alguns litorais. E eu devo muito ao litoral daqui pelo surf, assim. Me apaixonei lindamente. Poxa, legal. Legal. Vale a pena conhecer. Vale a pena conhecer. Bacana. E aí, qual é a tua dúvida aí que tu tem, Luísa? Então, minha dúvida é a seguinte. Porque eu não sei se você... Já que você nunca veio por aqui. Eu não sei se você já ouviu falar. A onda daqui é bem rápida. E bem rápida. E, geralmente, o pessoal já rema meio de lado mesmo. Pra já entrar na onda. Já na... Ou pra esquerda ou pra direita. Então, você já rema meio na diagonal, assim. Só que, muitas vezes, isso... Se eu encaixo a base antes, eu perco velocidade. Eu não consigo... Eu perco a onda. Porque a onda daqui, às vezes, fica um pouco mais gorda. Se não tá muito grande. Aham. E aí, eu não sei. Eu queria saber de você se, tipo, tem alguma dica pra ir em ondas rápidas. Qual é o momento exato de eu encaixar a base? Pra que eu não perca a velocidade na hora de entrar na onda. Mas, ao mesmo tempo, eu não perco a onda. Porque, senão, a onda, né, perca. Enfim. E a ideia é entrar rápido. Lógico. Deixa eu só entender uma coisa. Onda rápida que tu fala. É onda muito buraco? Aquela onda, tipo, caixote? Ou é uma onda cheia? Onda gorda, que a gente chama? É um pouco dos dois. É um pouco dos dois. É um pouco dos dois. Mas a onda fecha rápido. Então, tipo... Pronto. Ela já começa a fechar rápido. Você não tem muito tempo ali pra, tipo, ir reto, sabe? Ir pra praia. Você já tem que entrar na onda pra direção que tu faz surfar. Eu já entendi. Entendi agora. Pronto. Tem várias coisas que eu vou te falar aqui que são importantes. Primeiro, a remada. A remada pra gente descer a onda é onde tá o segredo ali de tudo que vai acontecer na onda. Porque a onda, ela tem um processo, né? A onda, ela começa na remada, na verdade. Então, se você rema mal pra onda, é bem provável que você vai entrar com dificuldade na onda. E o bodyboard tem uma coisa muito doida. Que o bodyboard, diferente, por exemplo, do surf, né? É que no surf você vê ali a posição dos pés. Você consegue identificar como é que se mexe. É mais fácil. O surf, a pessoa tá em pé, né? Então, é mais fácil você identificar ali os pormenorezinhos, os truquezinhos. No bodyboard, a gente fica deitada. Então, às vezes, é muito difícil quando a gente assiste um vídeo de bodyboard, assiste algum atleta, você identificar ali como é que ele tá fazendo pra fazer os movimentos. E ainda tem outro fator. A gente, como a gente tá deitado e vai descer a onda, na hora que a gente coloca a base, esse espaço da base da remada, ele às vezes se confunde. Por isso que essa dúvida que tu tem. Poxa, que horas eu coloco ali a base, né? Porque eu já vi muito nos seus vídeos, você dá a dica de procurar uma praia. Porque, claro, né? Que tem uma onda que é mais longa, que você consiga raciocinar mais. Mas aqui no litoral, tem. Tem algumas praias, a praia da baleia e tal, que ajudam em alguns momentos. Mas pro bodyboard, às vezes, a onda acaba ficando muito gorda daí. Aham, lógico. E aí é mais difícil. E é um processo. Por exemplo, você vai numa onda mais cheia, depois você vai ter que aprender a surfar numa onda mais buraco, até porque o bodyboard, assim, quando você vai evoluindo, você vai querer surfar onda mais buraco. Porque o esporte, ele pede, sabe? A gente gosta daquelas ondas buraconas, assim. Então, assim, a dica que eu vou te dar, pra tu ter atenção, é na mão que tu tá da frente, remando, segurando na prancha, e a outra mão que tu tá remando na água. Eu tenho um grupo de estudo, de bodyboard. Eu apelidei com eles essa remada. A remada é dois por um. Porque você tá remando com as duas pernas, e você tá remando só com o braço. O outro braço, ele tá segurando na prancha. Então, assim, bodyboard, você tem que, pra sufar de bodyboard, você tem que entender como se fosse dois movimentos, pra frente e pra trás, né? Que é o peso do teu peito, aqui dos teus braços, e o peso das tuas pernas e do teu quadril. E o peso dos reios. Então, imagina, você vai pra esquerda, você tá descendo aqui pra esquerda, você tem o reio, né? Você vai andar pra cá e o reio pra cá. Além do pra frente e pra trás. Então, assim, eu peguei a bateria aqui só pra tentar te... Muitas informações! Sim! É porque é difícil até também eu falar aqui, porque é um conjunto de coisas que vai te ajudar, sabe? Não é uma coisinha. Nesse teu caso. O que você puder ajudar, já tá ajudando. Mas pronto. Então, assim, nesse caso, o que pode estar acontecendo é que você tá tendo uma remada que ela não tá funcional pra onda, né? Que ela tá certa ou tá errada, não. Ela não tá funcional pra onda. E essa remada que a gente sempre vai fazer, que é uma remada que a gente segura na prancha e fica batendo o pé de pato e remando com a outra mão, essa remada pra posicionamento da prancha, que era o que eu tava falando, que é na hora que a gente vai botar a postura na prancha, isso daí, se tu tiver fazendo errado, ele vai desconcertar todo o teu posicionamento no bodyboard. Então, se você tá... Por exemplo, eu vou dar um exemplo, certo? Eu remo com a mão no bico da prancha, no nose da prancha, eu remo com a mão direita, a mão direita fica no nose e a mão esquerda é a mão que eu remo. Então, eu remo mesmo assim. Então, por exemplo, quando eu vou pra onda direita, por meu braço que segura a prancha ser o braço direito, eu tenho que ter mais atenção na hora que eu vou entrar na onda pra eu me ajeitar na prancha. Porque esse teu braço, ele fica tendencioso a ficar errado. O braço que fica no nose, ele fica tendencioso a ficar errado quando você vai entrar na onda. Entendeu? Então, assim, tu falou assim, ah, o pessoal entra na onda mais de lado. Depende. Se a onda é muito cavada, na verdade, não era interessante entrar muito de lado. Era o contrário que eu tava falando. Por isso que eu tava te perguntando o que era a onda cavada. Porque quando a onda, ela é muito buraco, o interessante é a gente entrar pra baixo, quase que pra frente, pra pegar esse primeiro momento da onda. Perfeito. Então, assim, a dica que eu deixo É pra ter atenção na remada, né? Isso. É tentar ali focar na remada. E esse braço da frente, é melhor que ele fica mais na quina mesmo, mais no ângulo ali, ou mais pra frente, no meio da prancha? Eu deixo ele no meio. Eu prefiro deixar ele no meio. Só que ele sempre fica, quando eu vou pra direita, ele fica, eu tenho um tiquezinho, que eu sou um tique nervoso. Quando eu vou pra direita, ele fica tendencioso a ficar pro lado direito. Então, ele me dificulta ali na hora que eu vou botar a base. Então, assim, quando você for surfar, duas dicas eu vou deixar pra ti. Duas exercícios. Tu prestar atenção qual é o braço que tu fica mais na frente remando, certo? E aí, a segunda, o segundo treino é prestar atenção como é que ele fica, imagina que é o esquerdo. Como é que ele fica na hora que tu vai pra onda esquerda? Se ele tem uma tendência ali a deixar teu cotovelo sair da prancha, se a mão ali do nose ela fica voltada mais pro meio da prancha, prestar atenção como é que fica o teu braço, tá bom? Então, não é errado a mão na frente da remada ficar no meio da prancha, isso? Não, não é errado, não é errado. Na verdade, não existe nada errado. Eu nunca falo que é nada certo ou errado. Na verdade, o que é funcional, né? Não, mas não é favorável, assim. Pronto. Pronto. Não vai dificultar, não é uma coisa que pode ser que dificulte muito. Pode ser que isso juntando mais outros fatores pode ser que dificulte. Mas esse fato, assim, por si só, ele não é um problema não, tá bom? Beleza, Bela, obrigada. Ô, Luísa, beijão e se cuida aí, tá? Muito massa, vou lá contigo, deixa eu tirar o print aqui também. Também, o print? Ah, claro. Boa. Boa. Ó, Luísa tirou o print, ficou... Ai! Ah, tá aí, voltou. Tá de volta? Foi mal, eu também é ruim aqui na internauta. Não, tranquilo. Ó, beijão, se cuida, viu? Beijo. Valeu, Bela, obrigada. Tchau. Tchau. A Luísa ali tinha... Galera, a Luísa tinha ali uma dúvida, que é uma dúvida muito complexa de falar, porque reúne N fatores, né? Que é o tipo de onda, ela tava tentando ali me explicar como é que era o tipo de onda, eu tentei ali imaginar na minha cabeça, mas a galera que já surfa sabe que onda é muito relativo, não é muito relativo, eu posso dizer, é muito subjetivo. Você falar de uma onda é quase você falar de uma música. Então, assim, eu tava tentando ali captar o que ela tava querendo dizer sobre onda rápida, né? Então, assim, pelo que eu entendi, era uma onda buraco. Então, nessa condição de mar aí, é muito importante, cada detalhezinho é importante porque é uma onda muito rápida. Então, você vai ter ali que tá com a remada em dia, vai ter que tá ali com a postura em dia, trabalho de core, galera, de abdominal, e agora que vocês estão todo mundo na quarentena, aí, é super importante a gente fazer esse trabalho de aquelas pontes que a galera tem. Tem até um vídeo lá na Onda Bela que tem aí um treino grandão completo, se vocês puderem assistir, tá lá na Onda Bela. Um treino aí que vocês podem fazer em casa e dá pra treinar muita coisa em casa pra quando a galera sair da quarentena aí, tá... Aí, tipo, um fire, eu posso pular. Bom, aqui tem a galera aqui pedindo aqui pra conectar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem que tem aqui pra conectar. Vamos adicionar aqui a galera. Ver se tá... Ver que o pessoal tá pedindo aqui pra conectar. Galera, eu sou meio ruim aqui no Instagram, tá? Tô tentando aqui conectar a galera. Vamos ver aqui se eu consigo conectar o pessoal. Mas, ó, você entrou aqui agora, essa live tá rolando pra eu tirar dúvida de bodyboard. Então, se você quiser aqui entrar comigo no live... Olá! Tudo bom? Tudo ótimo! Com quem que eu tô falando? Carolina! Oi, Carolina! Prazer, Isabela! Muito prazer! Eu te conheço já! Já me conheço. Minha dúvida! Só um instantinho, Carolina. Fala de onde? Só pra eu saber do jeito que tá falando. Eu sou baiana, só que agora eu moro em Santa Catarina e Itajaí. Ok, ok. Então, um beijão pra galera de Itajaí e Santa Catarina vai vir pra minha casa. Tá bom! Obrigada! Pode vir, tem espaço! Tem espaço! Obrigada! Minha dúvida! Desculpa! Porque eu vi você falando dos pés de pato. Uhum! Uhum! Tipo, faz muito tempo já que eu não surfo e eu sou mãe de duas crianças e às vezes tenho 30 e pico de anos já. E eu comprei um pé de pato que seria o que são iguais. É! O simétrico. Esse. E eu vi que o outro é melhor. E eu tinha o outro. Só que eu já fui. Comprei esse simétrico porque o rapaz falou esse é ótimo. É a sua cara. Tá bom! É minha cara tá ótimo. Então, qual é o melhor pra fazer manobras? É o simétrico ou o assimétrico? Não, não tem não tem o melhor e nem o pior. você tá com o assimétrico pode ficar com ele depois que você quiser depois que ele ficar detonado e quiser pegar um assimétrico o seu simétrico se quiser pegar um assimétrico pra galera só pra ilustrar aqui pra galera que tá assistindo também galera o pé de pato assimétrico é o pé de pato que tem a ponta né? por exemplo o pé esquerdo ele não dá pra usar no pé direito é aquele pé de pato pontudo é o meu pé de pato o meu pé de pato é assimétrico e tem o pé de pato simétrico que são os pé de patos é isso não tá dando pra ver pronto esse é o pé de pato simétrico que esse é igual ao outro por exemplo se você perder o pé esquerdo e tiver um outro pé esquerdo também ele vai servir então assim respondendo a sua pergunta não existe comprovações científicas que um seja melhor do que o outro na minha opinião eu, Isabela eu prefiro o pé de pato assimétrico porque o pé de pato ele é a quilha do bodyboard então assim se você tem uma ferramenta um instrumento ali de controle muito grande no bodyboard né? então a galera às vezes acha que o pé de pato é só pra remar e tudo mas não o pé de pato ali tem um papel fundamental ali nos movimentos quase todos os movimentos que a gente quer fazer no bodyboard então assim o pé de pato com ponta ele vai fácil porque a ponta ela sempre fica pra fora né? então imagina eu tô descendo uma onda pro lado esquerdo a ponta tá indo pro lado esquerdo então se eu quero rodar mais aí essa pontinha ela vai ajudar mais ela vai ser como se fosse uma faca ali que vai vai tá ajudando um leme tipo de um de um barco né? então eu prefiro por conta disso porque essa ponta ela é maior do que no caso do teu a minha ponta vai ser maior do que a do teu pé de pato no caso que o teu é simétrico né? que é todos iguais então vai me ajudar aí na hora que eu quiser fazer um uma cavada não anda mais buraco fazer uma cavada tipo não me dá calo não me dá calo tá perfeito tá perfeito se não tá dando calo se tá indo tá se divertindo isso é o mais importante e o outro era muito duro e doía dói uma coisa aí também legal aí pro lance do calo né? eu calço 37, 38 meu pé pequeno mas eu uso o tamanho de pé de pato M o médio que a maior galera acha que é grande então só que solta todo o tempo do pé né? só que o que que eu faço? eu uso uma eu uso uma como se fosse uma uma botinha então é muito raro eu ter calo só tem um calo quando eu não eu não uso a botinha então assim é uma dica aí também pra quem quer não quer ter calo é comprar um pé de pato um tamanho um pouquinho maior e usar uma botinha também com o outro eu usava a meia é boa e com esse eu não uso nada e é ótimo e vou comprar o laxo esse que você falou do pé de pato tá ótimo não sabia que existia usava cordões de cadastro de pato não muito louca obrigada veja sempre os seus vídeos obrigada e ó e a gente obrigada a você saúde aí agora na quarentena tá? se cuida tá bom? muito bem tá obrigada beijo beijo tchau 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 tchau